Eu não sou político. Esse nunca foi o meu plano. Meu único plano tem sido preservar o modo de vida da minha família e a terra onde vivem. Quem são eles? É a reunião dos conselheiros políticos. São conselheiros de quem? São seus. Como meus conselheiros podem fazer uma reunião sobre política sem mim? Vamos ver. De acordo com a iniciativa verde do país, Montana vai arrendar 7 mil acres no condado de Powder River para energias do sol. O que é essa, energias do sol? É uma fazenda de energia solar. Suspenderam os arrendamentos de gás natural em terras estatuais no condado de Powder River para apoiar o projeto de restauração do galo silvestre? Houve uma queda acentuada no número de galos silvestres e há evidências empíricas de que a exploração e a extração de gás tem um impacto negativo no habitat dos galos silvestres. E que efeito você acha que 7 mil acres de painéis solares terão no habitat deles? Não há nenhuma evidência de que os painéis solares teriam algum impacto no habitat dos galos silvestres. O que eles fazem com as plantas quando colocam os painéis solares? Eles... eles... eles iriam limpá-las antes de colocarem os painéis solares. Eles removem os arbustos. Sim, senhor. O galo silvestre vive nos arbustos. Eles vivem? E você não acha que remover esses arbustos vai ter um impacto na população? Eu só falei que não há evidências... Sabe o que me assusta em você, Stanley? Você fala sério. Está olhando para mim e não está brincando. Acho que o topo da minha agenda hoje vai ser disciplina orçamentária. Estão demitidos. Me importo com o dinheiro dos contribuintes que vocês estão desperdiçando. Vou me aconselhar sobre política, Clara. Quanto dinheiro nós economizamos? Eu diria... Cerca de 1,6 milhões de dólares em salários e benefícios. Vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu tive um irmão por umas 18 horas. O nome dele era Peter. Nasceu prematuro e... O coraçãozinho dele não era muito forte. Não havia o que pudessem fazer naquela época e... Não há muito... Que possam fazer agora. Só o devolveram para minha mãe. Os médicos torceram, nós rezamos e... Nada funcionou. E isso mudou a minha mãe e a endureceu. Ela nunca... Nunca mais tentou ter filhos. Anos depois, eu já estava grande e o Lee tinha acabado de nascer. Os dois estavam olhando para ele e se revezando para segurá-lo. E o meu pai... Ficou branco como um fantasma. Olhou para minha mãe e disse... O Peter viveu uma vida perfeita. Tudo o que ele viu desse mundo foi você. E tudo o que sabia era... Que você o amava. Aquele menino viveu uma vida perfeita, Mônica. Somos os únicos que sabemos que foi breve. Ele só conhecia você. E que você o amava. Sabe, para os primeiros Datans que moraram aqui, Lothar era tudo o que conheciam. Foi como eles chegaram aqui e como mantiveram a terra quando chegaram. Hoje... Hoje parece que é um problema. Pensei que a Betty se acalmaria à medida que envelhecesse. A cada ano que passa, parece que ela fica mais selvagem. Nunca vi nada assim. Imagino como é ser tão livre assim. Sabe, eu tenho um filho que eu sinto falta. Um filho que eu tenho pena. Um que me arrependo. Mas aquela garota... Aquela filha eu invejo.